Nascido no sucúbio dos melhores dias E aço Sonhava ao fim do dia Onde descer cansaço Com as fardas mais bonitas Desse meu país O pai de anel no dedo E dedo na viola Sorria e parecia mesmo Ser feliz Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, o que ainda hoje faz E me abracei na bola E pensei ser um diabo Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás O que ainda hoje faz E a sua conta é a sua espécie E a sua espécie de mal e machuquei o dedo E a sua espécie do medo E a sua espécie de mal e machuquei o dedo E a sua espécie de mal e machuquei o dedo E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira, em briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era tudo já Vem, me dá volta Vai, no tempo vai Vai, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu dedo maior espelho se quebrar E o meu dedo maior espelho se quebrar E o meu dedo maior espelho se quebrar